De olho nas promoções da Black Friday, a Secretaria Nacional do Consumidor alerta sobre os cuidados na hora de comprar. A repórter Luana Karen conta pra gente. Luana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Olha, um dos principais cuidados é com as promoções falsas. Quem vai me dar as informações é o Luciano Tins, Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Luciano, bom dia. O que o consumidor tem que ficar de olho nessa Black Friday? Bom, primeiro ver se a loja efetivamente, o estabelecimento está dando descontos. Se não é uma armadilha, ou seja, um tênis de uma marca, de uma cor que ninguém quer, que está com 70% de desconto e todo o resto não tem desconto algum. Ou ele diz que está dando desconto, mas não tem desconto algum porque semana passada era o mesmo preço. Então, primeiro cuidar com as armadilhas. É pra ser uma data de ofertas e de descontos. Então, a primeira coisa é cuidar disso. Certo. Ele também tem uma questão de compra online, compra em loja física, é preciso ficar atento, se vai receber o produto correto, com ou sem defeito. Muito bem. Então, hoje está crescendo o comércio eletrônico e o consumidor. A consumidora, quando compra fora do estabelecimento físico, comercial, tem sete dias para se arrepender. E muitas dessas plataformas já tem até uma ferramenta dentro dessa plataforma de devolução. Mas também, se comprar e tiver defeito, pode pedir a troca. Mesmo tendo olhado, o defeito é diferente de arrependimento. Outro cuidado com o produto pirata. Sem dúvida. Aí, nas plataformas, muito cuidado verificar se essas plataformas digitais, se elas estão cadastradas na plataforma do consumidor.gov.br, que é uma garantia que o Ministério da Justiça dá de que aquela empresa está estabelecida no Brasil, que vai ter um canal de reclamação. E é esse o canal que o consumidor deve usar caso ele tenha algum problema, é o consumidor.gov? Sim, se ele tem acesso à internet, sim. Mas ele também pode recorrer ao PROCON mais próximo. Se ele quer ter um atendimento presencial, aos PROCONs. Se ele quiser resolver digitalmente, ele pode usar a plataforma do Ministério da Justiça. A média de resolução é de seis dias? Seis dias, com um índice de resolutividade de 83%. Está ótimo, Luciano. Obrigada pela sua participação. É isso aí, Renata. Ficar de olho nas promoções falsas. E se tiver algum problema, entrará no consumidor.gov, que é a plataforma do Ministério da Justiça. Tem mais de 580 empresas cadastradas e a solução pode vir em seis dias. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luana, pelas dicas aí.